Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no VGDB, o canal do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Bora lá! Estava eu navegando pela Jagnet, a rede online aí do Jaguar, quando de repente eu recebi no Super Modem de 14kbps dele uma mensagem que dizia E aí, um arquivo, mandou um arquivo. É uma peça de um quebra-cabeça. Eu até postei nas redes sociais do VGDB aí. As redes sociais do VGDB estão todas aqui na descrição. Dá uma olhada lá. A peça é essa aqui, ó. A imagem dela tá aqui também. Eu fiquei sem entender, mas aos poucos eu fui montando esse quebra-cabeça aí e me dei conta do que aquela voz queria que eu fizesse. Pois é, a luz voltar para a Nintendo. Por que eu disse isso? A Nintendo tem uma parte muito importante na minha história como gamer. Porque, é claro, minha vida no videogame começou na segunda geração, com o Odyssey e com o Atari 2600. Porém, foi no Nintendinho que, de fato, eu entrei com tudo de cabeça nesse mundo. Foi o videogame que, assim, popularizou o aparelho, o console, aquela diversão, de tal forma que, em muitos lugares do mundo, a palavra Nintendo passou a ser sinônimo de videogame. Então, o impacto do Nintendinho foi muito forte. Muito forte mesmo. E hoje eu vou aproveitar esse resgate aí, esse retorno à luz, para falar especificamente da minha história, não só com um jogo, mas com uma trilogia que é a do Super Mario Bros. no Nintendinho. E a minha história com o Super Mario Bros. começou com o primeiro jogo da série. Eu ganhei o Nintendinho aí, por volta de 1990, 89, 90, eu não lembro muito bem. Era pequeno. E eu nem sabia o que era Mario Bros. Até tinha a revista videogame, na época, né? Que saiu a capa do número 1, era o Mario. Mas nessa época, eu não sei por qual razão, o Mario nunca tinha chamado a minha atenção. E, em determinado dia, os meus pais fizeram uma viagem para Campinas. Na época, meu irmão estudava lá. Ele, acho que fazia o terceiro ano em Campinas, né? Do segundo grau, para prestar vestibular e tal. E meus pais, sempre que viajavam, eles traziam uma lembrança para mim. Um agradinho, né? Tipo, lá, passeou, levam um carrinho. Sei lá, qualquer qualquer coisa que eles encontrassem. Naquela época, eu tinha o Phantom. E, claro, qualquer porcariazinha que eu queria, era jogo. Eu só queria saber de videogame. Eu pedia para eles. Quando eles iam viajar, eu já ficava em cima. Ó, traz um joguinho novo para mim. Pá, ficava aquela cantoria, aquele xaveco. E nessa viagem aí de Campinas, meus pais trouxeram um jogo para mim. Que jogo será que era esse? Exatamente esse jogo retratado nessa camiseta aqui. Super Irmãos. Que era um cartucho da Falcon Soft, né? Que era uma subsidiária da Gradiente. E era exatamente o primeiro Super Mario Bros. Quando eu recebi o jogo, eu confesso que eu meio que torci o nariz, sabe? Eu falei, nossa, mas... Essa capa aqui, com esse cara bigodudo, eu achei muito nada a ver, sabe? Não me chamou a atenção mesmo. Aí eu até indaguei, meus pais. Por que que vocês compraram esse jogo, né? Acho que eles perceberam que eu não tinha curtido muito. Isso antes de eu ligar ele no videogame. E aí eles falaram, olha, a gente perguntou lá qual que era o jogo de maior sucesso. E eles falaram que era esse. Aí a gente achou que era bacana para você. Comecei a jogar, não tem como não gostar de Super Mario, né? Óbvio, se você pegar o primeiro Super Mario hoje, é um jogo simples. Pode não chamar muita atenção, mas naquela época ele tinha uma mecânica muito bacana. Era um jogo muito fácil de você pegar e já se envolver nele. E aí você começa a descobrir os segredos que tem as Warp Zones e tal. E você se encanta no jogo, não tem como. É muito bacana e muito divertido. Então, rapidamente eu me inseri nesse mundo aí. Eu pirei nos Super Irmãos, no Super Mario Bros. Eu não tenho mais esse kart da Falcon Soft. Hoje eu tenho o Super Mario Bros. nesse 2 em 1 aqui. Que era um cartucho que vinha em muitos modelos aí de Nintendinho. Beleza, então chegou o Natal. E no Natal a Gradiente lançou Super Mario Bros. 2. Que no caso, eu tenho hoje a versão americana aqui do NES. Lembrando que esse Super Mario Bros. 2 não é o mesmo Super Mario Bros. 2 do Japão, né? Que tem aquele lance do Lost Levels. A gente já contou isso aqui em outros episódios. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu vi esse jogo na vitrine e falei pra minha mãe. Falei, putz. Eu quero esse jogo. Só que assim, ao mesmo tempo que eles lançaram Super Mario Bros. 2, eles lançaram Double Dragon. Eu fiquei muito dividido, porque eu era apaixonado por Double Dragon 2. Que eu tinha alocado e tinha achado espetacular. E acho até hoje. Então eu fiquei dividido, sem saber que jogo eu queria. Mas eu pedi pra minha mãe o Super Mario Bros. 2. Pra vocês terem uma noção do impacto que o primeiro Super Mario causou em mim. Porque eu era apaixonado em Double Dragon. Beleza. Chegou o Natal. Minha mãe comprou pra mim o Super Mario Bros. 2. E eu amei o jogo. Eu adorei mesmo. Eu achei meio estranho que ele não tinha tanta semelhança com o primeiro jogo da série, né? Ele tinha muitas mecânicas diferentes. Mas isso tem a explicação de que não era, na verdade, um jogo de Super Mario, né? Ele foi adaptado para ser um jogo de Super Mario. Então, apesar do estranhamento, por ser um jogo muito bom, também era um jogo do Miyamoto. Então, rapidamente, também peguei gosto e me apaixonei pelo jogo. Joguei até o fim. Joguei a exaustão. Eu gostava de fazer as fases com personagens diferentes. Porque cada um tinha uma qualidade, né? Cada um tinha um atributo especial. E aí você conseguia fazer determinadas coisas com um que você não conseguia com o outro na fase. Então eu comecei a desbravar o jogo bastante aí. E foi uma experiência sensacional o Super Mario Bros. 2. Mas aí, naquela época, começou a sair nas revistas Super Mario Bros. 3. Puxa, eu já tinha me apaixonado pelos dois primeiros jogos da série. Não tinha como dar errado Super Mario Bros. 3. Isso porque aqui no Brasil a gente não teve nenhum suspiro do hype que foi Super Mario Bros. 3 nos Estados Unidos. Que teve filme lançado sobre ele. Nós vamos começar com o novo Super Mario Bros. Agora! Foi tratado, sim, como o maior jogo da história até então. E eu digo pra vocês. Isso não tá inteiramente errado, não. Pra falar a verdade, pelo menos na minha opinião, Super Mario Bros. 3 é o melhor jogo já lançado em todos os tempos. Não quer dizer que, nossa, é incrível, tal... O que eu quero dizer com isso? Que nenhum jogo consegue ser melhor que ele? Não é nesse sentido, sabe? É no sentido de que, juntando todos os fatores, juntando a época, juntando a relevância do jogo, juntando a mídia que foi feita em cima dele, eu acredito que não vai ter outro jogo que vai chegar no status que Super Mario Bros. 3 teve no lançamento dele. Bom, a gente via nas revistas, foi criado o hype, mesmo que não chegue nem perto do que foi, do que aconteceu nos Estados Unidos. E um dia eu fui na casa da minha prima, minha prima morava na fronteira com o Paraguai, e ela tinha acabado de comprar um cartuchinho daqueles coloridinhos piratinhas do Super Mario Bros. 3. Eu lembro que eu passei, sei lá, uns 3, 4 dias na casa dela, eu acho que eu tava de férias, provavelmente, e eu não conseguia sair da frente do videogame. E ela tinha comprado não só esse kart do Super Mario Bros. 3, mas ela tinha também um cartucho de, sei lá, 120 jogos, uma coisa assim, que realmente eram 120 jogos únicos, coisa que pra aquela época era raro, né? Geralmente esses cartuchos, esses multicarts paraguais da época, eles tinham, sim, 200 jogos, mas na verdade jogo único mesmo devia ter um 7, o resto era tudo repetição, variação e coisa e tal. Então aquele cartucho, aquele multicart dela, era muito bacana, tinha muito jogo legal, e eu joguei bastante também ele. Mas assim, eu jogava ele quando eu empacava no Mario Bros. 3. Por quê? O Mario Bros. 3 tinha um desafio bem grande. Não era algo que você pegava e rapidamente, numa sentada, você conseguia zerar, não. Tinha uma curva de aprendizado bem bacana. Eu lembro que aquelas fases dos chefões, né, que tocava aquela música... Nossa, até a trilha sonora já te deixava em pânico, né? Porque elas eram realmente mais difíceis. Mas claro, você vai... A curva de aprendizado do jogo é excelente, o jogo é excelente. Ele é um jogo impecável. Eu não consigo apontar uma falha em Super Mario Bros. 3. Se você consegue, conta aqui nos comentários pra gente. E eu sei que eu joguei demais o Super Mario Bros. nessa visita aí na casa da minha prima. E claro que eu não podia voltar do Paraguai sem um cartuchinho desse pra mim, né? Debulhei o jogo, joguei exaustão, joguei demais. Eu lembro que depois saiu um especial da revista Videogames sobre Super Mario Bros. 3. Um passo a passo, né, do começo ao fim, com todas as warp zones e flautas e tal. E eu lembro que eu peguei também, joguei de novo o game, refiz tudo, utilizando algumas das dicas. Eu lembro que a gente zerava, você conseguia zerar mais rápido o jogo usando as flautas, né, as warp zones do jogo. Só que eu lembro que eu queria conhecer todas as fases, eu queria passar por todas as fases. E usando as flautas você pulava mundos, né? Eu lembro que tinha o mundo dos gigantes que você não precisava fazer, por exemplo. O mundo da neve eu acho que também pulava. Não sei se eu tô enganado, mas salvo engano pulava. E eu lembro que eu peguei, não, agora eu vou jogar do começo ao fim, passando fase por fase, sem flauta, sem nada. Fiz isso pra poder ter a experiência de curtir o jogo 100%, de tão bom que era o jogo. Esse é realmente um jogo que me marcou demais. E é até hoje o jogo que eu considero o melhor jogo de todos os tempos. Você tá vendo aí no título do vídeo aqui a hashtag Dia do Nintendista. Isso aí foi uma corrente criada por vários fãs da Nintendo aqui no Brasil. E essa galera toda produziu conteúdo hoje especial pra esse dia. Então, quer conhecer o trabalho desses outros youtubers aí, outros criadores de conteúdo, fãs também da Nintendo? É só clicar aqui na hashtag Dia do Nintendista e conferir o trabalho de todo mundo. Tem um monte de conteúdo legal, vale a pena. Vão mostrar coleção, vão mostrar fatos curiosos também que viveram com a Nintendo e tudo mais. Beleza? Não deixe de conferir o trabalho dessa galera que tem muita coisa bacana. E vão mostrar um pouquinho também da minha coleção aí, aliás, eu acho que o Mestre Moser, no nosso editor aqui, já deve estar mostrando aí algumas imagens da coleção aqui do VGDB de consoles Nintendo. Eu tinha mais coisa, né? Eu me desfiz de algumas coisas. A coleção do Super Nintendo, por exemplo, diminuiu bastante, a Nintendinho também. Mas eu mantive aqueles jogos mais especiais pra mim. E claro que a trilogia Super Mario, a trilogia dos Super Irmãos, não podia faltar nessa coleção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha história aí com a trilogia Super Mario Bros. do Nintendinho. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, não tem crise não. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixando sempre o convite pra você visitar a gente lá no VGDB, o Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, no vgdb.com.br. Beleza? Agradecer de coração a todos os membros aqui do canal que ajudam a gente a manter o projeto do VGDB, não só aqui no YouTube, mas lá no nosso Museu Virtual também. Muito obrigado a vocês. Se você quiser ser membro também, também ajudar o VGDB, é só clicar aqui em Seja Membro, conhecer as vantagens e ver se você consegue ajudar a gente também a manter esse projeto que resgata aí a história dos videogames, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, totalmente em português. Beleza? Então é isso. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.